Olá, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, que alegria, que satisfação, satisfação estar com você, isso mesmo, esse é o nosso espaço, é o meu, é o seu, é o nosso programa para ser feliz, eu estou muito feliz de estar com você nessa noite, ou você nos acompanhando na reprise nessa tarde, é muito bom nós nos reunirmos para rezar, para refletir sobre coisas que nos edificam como pessoas, como seres humanos, como cristãos, e olha, o tema de hoje é muito especial aqui no programa para ser feliz, porque hoje nós vamos falar nada mais nada menos do que sobre a autoestima, a importância da nossa autoestima, é um tema às vezes que a gente fala tanto, mas muitas pessoas não sabem dizer o que é autoestima, não é verdade? É um tema que muitas vezes é recorrente na internet, quantos videozinhos a gente encontra na internet, ai, cure sua autoestima, eleve sua autoestima, essas autoajudas às vezes que a gente encontra por aí, né? Mas é algo muito sério, a gente precisa refletir sobre isso, e a gente precisa entender quais são as bases bíblicas para que a nossa autoestima também se equilibre, se eleve, seja madura e fundamentada no amor de Deus por nós. Nós não falamos de autoajuda, nós buscamos a ajuda do alto, né? Nós fundamentamos a busca de uma autoestima equilibrada, de uma autoimagem equilibrada na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, e a Palavra de Deus nos dá fundamento para isso. Já, já o padre vai trazer uma citação bíblica linda que vai nos ajudar a refletir sobre isso. Mas, eu já começo dizendo que a autoestima, o que é autoestima? Eu poderia usar aqui uma conceituação científica, técnica, mas de maneira geral, simples, a autoestima é a estima que você tem por você mesmo, o tanto que você gosta de você mesmo, é a estima de si, e eu vou usar um outro conceito também, que é autoimagem. O que é autoimagem? É a imagem interna, emocional, psíquica, que você tem de você mesmo. E existe uma correlação muito significativa e direta entre autoimagem e autoestima, porque a nossa autoestima, o amor próprio que nós temos, ele nasce diretamente da forma como nós nos enxergamos, como nós nos interpretamos. Veja bem, eu escrevi há pouco tempo, há uns anos atrás, esse livro que é chamado A Cura da Alma Feminina, que foi um livro de cura interior voltado para as mulheres, porque a mulher tem uma sensibilidade muito singular, então muitas vezes ela sente na sua autoestima, na sua autoimagem, os frutos ali daquilo que ela viveu na sua história, etc. Mas isso aqui serve para qualquer pessoa, não é só para a mulher, não, para o homem também, para qualquer ser humano. Porque veja bem, eu escrevi aqui no livro A Cura da Alma Feminina, no capítulo 7, que a nossa autoestima, ela está ligada à nossa autoimagem, e ela é formada a partir das experiências que nós vamos vivendo ao longo da nossa vida. Em especial, nos primeiros anos da nossa vida, nos quatro primeiros anos da nossa vida, de maneira singular, muito da nossa autoimagem, da forma como a gente se interpreta, começa a acontecer, e muito da nossa autoestima também começa a acontecer. Por exemplo, a criança, ela tem uma sensibilidade muito forte, né? Ela não tem filtro, ela recebe, ela percebe as coisas com muita facilidade, e, sobretudo, quando é uma mulher, mas também os homens, e a criança vai formando a imagem de si a partir daquilo que ela percebe que é a forma como as pessoas a veem, a interpretam. Por exemplo, se a criança tem um pai e uma mãe afetivamente ativo, ou seja, que corrige quando precisa corrigir, porque muitas vezes o pai e a mãe vai precisar corrigir ali o filho, na verdade, e é saudável que o faça, mas se o pai e a mãe corrigem dizendo, olha, você não é o seu erro, você fez uma coisa errada, mas o pai ama você, o seu ato não foi bom, a mamãe ama você, você tem coisas lindas que precisam ser valorizadas, mas o seu ato ali não foi legal. Se o pai sabe corrigir assim com essa maestria, se a mãe sabe corrigir com inteligência, elogiando a criança, criança precisa ser elogiada, você não pode educar o seu filho dizendo para ele, você não fez mais que sua obrigação, você não pode educar a sua filha dizendo para ela, você é burra, você é feia, você não faz nada certo. Essas palavras de reprovação exercem uma atividade tóxica sobre a autoimagem da pessoa em formação naquela criança, e ela vai internalizando aquela imagem negativa a partir da experiência negativa que ela tem com as pessoas que estão dando para ela esse feedback. Sabe, muitas vezes a criança tem uma baixa estima, a mulher, o homem tem uma baixa estima porque ele cresceu ouvindo, olha, você não é bom, porque ele cresceu ouvindo, você não é bom como seu primo, você não é bom como a sua prima, você não é bonito, você não é isso, você não é aquilo, a gente não pode jogar na cara das nossas crianças, como a gente diz, o que elas têm de ruim, tem que corrigir, mas sempre com amor e ressaltando o que elas têm de positivo. Mas enfim, talvez você cresceu com uma base de autoestima muito frágil, porque na tua família as pessoas eram um pouco grossas, às vezes o teu pai era ausente, às vezes a tua mãe trabalhava muito, às vezes te faltou afirmação e você cresceu uma pessoa insegura, você cresceu uma pessoa com uma baixa estima. E eu escrevi aqui no livro, no capítulo 7 do livro A Cura da Alma Feminina, que é para as mulheres, mas para todo mundo, mais uma vez eu digo, que a gente precisa buscar cura interior, a gente precisa buscar curar em Deus, a maneira como a gente se enxerga, a maneira como a gente se interpreta, sabe? A gente precisa buscar se enxergar como Deus nos enxerga, porque talvez a tua autoestima é baixa porque você foi criando uma alta imagem a partir da experiência negativa que você teve ali com os membros da sua casa, a partir das palavras de reprovação que você ouviu, talvez você foi criando uma estima de si, uma imagem de si negativa, mas hoje você precisa se abrir para Deus curar, a forma como você se interpreta, se enxerga, se vê, talvez você não goste do seu corpo, talvez você não goste do seu sobrenome, da sua aparência, do seu cabelo, do seu temperamento, mas você precisa fazer essa travessia e começar a se enxergar como Deus te enxerga, isso é cura emocional, isso é cura interior, como será que Deus te vê, filha, filho? Ah, Ele te vê como um pai amoroso, misericordioso, Ele vê coisas lindas em você, talvez você foi traída, talvez você está acima do peso, talvez você foi traído, talvez você não tem sucesso financeiro, profissional, e por isso a sua autoestima está lá embaixo, mas deixa Deus te mostrar as coisas lindas que existem dentro de você, porque você é uma benção, você é fruto do amor de Deus, você foi criado por Ele, por amor e para amar, e para fundamentar tudo isso de maneira bíblica, eu quero trazer a passagem de hoje, que está no Salmo 139, versículo 14, eu vou usar só um versículo, porque esse versículo, no meu ponto de vista, ele fala tudo, não precisa mais nada, Salmo 139, versículo 14, escute com atenção, aliás, eu vou ler o 13 também, e o 14, fostes vós que me criastes as entranhas, e tu me tecestes no seio da minha mãe, eu te louvo Senhor, porque me fizestes maravilhoso, e são admiráveis as tuas obras, olha só, você pode até repetir, e o culpado vai dizer agora, versículo bíblico, Salmo 139, versículo 13 e 14, repita comigo em casa, onde quer que você esteja assistindo o Padre, olha só, repita, fostes tu que me criastes as entranhas, e me tecestes no seio da minha mãe, repita, me tecestes no seio da minha mãe, eu te louvo, porque me fizeste maravilhoso, maravilhosa, olha só, é a Bíblia que está dizendo, eu te louvo, porque o Senhor me teceu, o Senhor me construiu com a tua mão bendita, santa, sagrada, no ventre da minha mãe, o Senhor me fez maravilhoso, são admiráveis as tuas obras, olha só, a Bíblia está dizendo, sabe qual é a obra mais admirável de Deus, vou deixar aqui, você, você filho, filha, você mesmo, você é a obra mais admirável de Deus, você é a coroa da criação, o coroamento da criação, você é maravilhoso, e a Bíblia diz isso, isso aqui não é frase de autoajuda não, é bíblico, o Senhor construiu você, esse Salmo 139, que é o Salmo da canção, através do qual que inspirou a canção, som da menina, ele é fantástico, fantástico demais, talvez você hoje acordou aí, meio cabisbaixo, meio tristão, como o Padre disse, talvez, você está se sentindo aí feio, feia, inadequado, Padre, eu estou desempregado, Padre, eu não estou me sentindo bonito, eu estou acima do peso, eu não gosto do meu cabelo, ou da falta dele, que pode acontecer também, Padre, minha esposa me deixou, meus filhos não me dão atenção, olha só, para com isso, Deus te ama, e Ele te criou de forma admirável, você é maravilhoso, maravilhosa, você é uma bênção, você foi feito pelas mãos do Senhor, agora veja bem, eu disse o que é autoestima, que é a estima de si, é o se gostar, é muito importante, a gente se gostar, isso é muito importante, e veja bem, quando a gente não tem uma autoestima equilibrada, a gente começa a ficar doente emocionalmente, sabe que as pessoas que são muito autoritárias, que perseguem os outros, muitas vezes, eles não tem uma autoestima forte, não, ao contrário, eles tem uma autoestima lá embaixo, porque quem tem uma autoestima equilibrada, entende que não precisa diminuir o outro, para se sentir bem, a autoestima é um sentimento tranquilo, sabe, quem tem a autoestima equilibrada, não precisa diminuir os outros, mas vê com respeito cada um, cada uma, então, eu quero trazer agora, o padre fez uma pesquisa hoje, com uma especialista, da área, que também trabalha com a fé cristã, e também é psicóloga, e lendo alguns artigos, me chamou muita atenção, eu compilei algumas coisas, eu nem vou citar, porque são do padre, eu peguei ali alguns artigos, e fui construindo a partir daquele conteúdo, mas eu coloquei aqui, há oito hábitos, que você e eu, precisamos evitar, porque são hábitos, que assassinam, a nossa autoestima, oito hábitos, que você precisa evitar, ah, mas antes, lembrei de uma coisa aqui, no livro, A Cura da Alma Feminina, eu escrevi também, que a gente precisa sempre, estar em dia, na página 186, com o filtro do nosso amor próprio, veja bem, no livro, A Cura da Alma Feminina, capítulo 7, eu coloquei, várias pesquisas, que corroboravam a seguinte tese, a seguinte realidade, que quando o seu amor próprio é baixo, quando a sua autoestima é baixa, quando a sua autoimagem é negativa, depreciativa, deturpada, você acaba se auto sabotando ao longo da vida, porque você conclui de uma maneira ardilosa, mas acaba concluindo que você não é digno de coisas boas, então quando coisas boas estão para acontecer, você se sabota, você não deixa inconscientemente que elas aconteçam, pessoas com a baixa estima, elas acabam entrando em relacionamentos com pessoas ruins, às vezes relacionamentos tóxicos com pessoas ruins, difíceis, pessoas que não as respeitam, por quê? Porque elas não se respeitam, então é preciso estar com o filtro do amor próprio em dia, para que você inspire outras pessoas a te respeitarem também, se você não se respeita, você não vai conseguir que as pessoas respeitem você, então é importante que o seu filtro do amor próprio esteja em dia, está certo? Então vamos lá, oito hábitos, oito atitudes que você precisa cultivar para que você, aliás, oito atitudes que você não deve cultivar, me perdoe, que destroem, assassinam a autoestima, primeira atitude que assassina a nossa autoestima, que prejudica a nossa autoestima, a comparação com os outros, a comparação excessiva, e quando eu estou falando de comparação, veja bem, eu não estou falando do se inspirar numa pessoa, não se compare com os outros, o comparar-se com os outros, é muito tóxico, porque veja bem, quando você se compara demais com as pessoas, você acaba se diminuindo, e aqui eu não estou falando daquela comparação de você se inspirar, por exemplo, eu me inspiro em um outro padre, no meu caso, não, 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 estou falando daquela comparação negativa, você já percebeu como as pessoas têm a facilidade de comparar? Ah, o programa do outro é melhor que o meu, o carro dele é melhor que o meu, a esposa dele é melhor que a minha, olha só, a comparação é cáustica, porque a comparação sempre vai trazer algo negativo, a gente se compara julgando que os outros são melhores, e que nós somos piores, então evite esse hábito, segundo hábito que a gente deve evitar, hábito que assassina a nossa autoestima, e eu já estou falando das coisas que a gente tem que evitar, e consequentemente apresentando as coisas que a gente tem que fazer, evitando isso e fazendo o oposto, não tenha, não viva buscando a aprovação dos outros, porque essa aprovação, ela pode não vir, por exemplo, tem gente que me diz assim, padre, eu vou ser feliz o dia que a minha sogra me aceitar, exemplo clássico, tocando aqui no assunto das benditas sogras, mas talvez a tua sogra nunca te aceite, e aí, você não vai ser feliz, você não vai ter paz, padre, eu vou ser feliz o dia que o meu patrão reconheceu o meu trabalho, talvez o teu patrão nunca reconheça, talvez o teu marido nunca valorize do jeito que você quer ser valorizada, mas você precisa, filha, filho, fortalecer o seu coração, e centrar a tua alma nessa verdade belíssima, Deus me ama, eu sou obra da criação de Deus, eu fui criado de maneira maravilhosa, o Espírito Santo habita em mim pelo batismo, sabe, a gente precisa se fortalecer, e não depender da aprovação dos outros, porque se você depender da aprovação dos outros, você vai estar dando a outros a autoridade de te fazer feliz ou infeliz, e essa autoridade Deus deu a você, você que constrói, claro, a felicidade depende de uma vida doada a Deus, da amizade com Jesus, como disse o Papa Francisco, felicidade depende de boas escolhas, mas não dê aos outros a autoridade de definir a tua alegria, a tua tristeza dessa forma, terceira atitude, que destrói, que mata a nossa autoestima, que a gente tem que evitar, não tenha expectativas demais, quando a gente tem expectativa demais, a gente acaba também dando aos outros, dando a situações, a autoridade de determinar também, a nossa alegria ou a nossa tristeza, ao invés de ter expectativas demais, porque as pessoas podem não corresponder as suas expectativas, e na maioria das vezes elas não correspondem mesmo, ao invés de ter expectativas demais, trace resultados, ao invés de expectativas, vou dar um exemplo, por exemplo, se você vai ao cinema, e você tem uma expectativa elevadíssima daquele filme, aí você sai e fala, ai padre, eu tinha uma expectativa tão grande, mas o filme não foi tão bom, então você sai frustrado às vezes do cinema, agora se você traça um resultado, não, eu quero ir para o cinema para me divertir, esse é o resultado que eu quero alcançar, essa é a meta que eu tenho, o controle está com você, e não no que a situação vai te trazer, o filme pode ser bom ou ruim, eu estou indo para me divertir, está em mim o controle, eu tracei um resultado, e eu não estou dependendo das pessoas, das coisas corresponderem às minhas expectativas, ou não, eu tracei uma meta, eu estou atrás de um resultado, então, a gente muitas vezes é infeliz, e tem a baixa estima, porque a gente fica dependendo demais dos outros, da opinião dos outros, não seja escravo da opinião dos outros, a gente tem que saber escutar as pessoas, mas a gente tem que saber decidir, saber que Deus acredita na gente, que a gente também precisa acreditar, sabe, isso é saudável, isso é importante, quarta atitude que a gente precisa evitar, porque ela assassina a nossa autoestima, desequilibra, é colocar, entenda bem, o padre vai explicar, colocar sempre os outros em primeiro lugar, entenda bem, como cristãos, nós somos chamados, sim, a viver o sacrifício, a autodoação, mas eu gosto muito de uma coisa aqui, o Catecismo da Igreja Católica diz, que a caridade começa em casa, por exemplo, se você faz para o outro, um bem, que te prejudica demais, um bem que te auto sabota, tem alguma coisa errada, sabe, você tem que fazer o bem para os outros, mas você não pode sempre colocar os outros em primeiro lugar, sempre a vontade dos outros em primeiro lugar, porque, se você só haja assim, um dia a conta chega, por exemplo, é natural, eu como padre, às vezes, ver pessoas casadas há 40 anos, depois de 40, 50 anos de casado, um dos lados surta, eu quero me separar, mas por que? Você estava tão feliz do meu lado? Não estava não, eu estava sempre fazendo a tua vontade, não era melhor ter dialogado antes, e chegar a dar um acordo, ambos conseguindo ser pessoa na relação, sem um alienar o outro, agora, quando você só faz a vontade do outro, só faz a vontade do outro, você só se aliena para agradar, chega uma hora que a conta chega, a gente tem que pagar emocionalmente, psicologicamente, então, cuidado para você não colocar sempre, as pessoas em primeiro lugar, sempre, ame-se em si, seja altruísta, mas entenda que você precisa cuidar de você, também, sabe, isso não é egoísmo não, o contrário do egoísmo, isso é sanidade, sensatez, sabedoria, egoísmo é algo pecaminoso, é algo ruim, que nos destrói, estou falando aqui do equilíbrio, porque tem gente que se aliena, só para fazer o que o outro quer, e no fundo, no fundo, tem autoestima tão baixa, e usa como desculpa, eu sou bom, não, você tem que ser bom, mas você tem que ser bom para você também, exemplo básico disso, chamava tanto a minha atenção, quando eu pegava, primeiro os voos que eu tomei, quando eu pegava um avião, um voo, que a aeromoça, ou a aeromoça ali no início, dá aquele aviso, olha, se houver uma despressurização, vai cair aquela máscara de oxigênio, mas você vai colocar primeiro em você, e depois na criança, ou no idoso, em quem está do seu lado, eu falava, nossa, uma mãe vai fazer isso, depois um dia, uma aeromoça estava me explicando, que se a mãe não fizer isso, talvez ela morra, ou fique sem oxigênio, antes de colocar na criança, aí morrem os dois, né, então, a mãe tem que colocar nela a máscara, para depois ter condição de ajudar a criança, ou seja, isso é, uma sabedoria, um exemplo simples, mas que, mostra que você tem que, colocar a máscara em você, porque senão você fica sem ar, você não vai conseguir ajudar ninguém, né, quinto e último, atitude que mata a nossa autoestima, e que a gente tem que cuidar de evitar, é não alimentar muitos pensamentos negativos, crenças negativas, a respeito de nós mesmos, de nós mesmos, porque o nosso cérebro reage, àquilo que a gente alimenta demais, exemplo disso, é um sonho, você já percebeu, que às vezes você está sonhando, que está jogando bola, e está chutando, quem é casado, que o diga, eu tenho um amigo, vermelho, e esse ele sonhava, que estava jogando bola, e chutava a esposa, a esposa estava para dar as contas para ele, o cérebro reage, aquilo que você pensa, então não alimente, pensamentos negativos demais, não alimente, sempre pensamentos, ah, eu não sei nada, eu sou feio, eu sou isso, não, isso é uma benção, claro que tem pontos para melhorar, pontos para desenvolver ali virtudes, minimizar defeitos, mas, assuma a benção que você é, porque Deus te ama, gente, brevíssimo intervalo, já nos encontramos aqui, na sintonia da construção da felicidade, e o programa para ser feliz, esse é o programa para ser feliz, olha que tema sugestivo hoje, hein, a cura da autoestima, todos nós, gente, precisamos ter uma autoestima equilibrada, nem elevada demais, porque tem gente que tem uma autoimagem muito elevada, o cara se acha o máximo, a moça se acha aquilo que não é, e também nem diminuta demais, pequena demais, é preciso equilibrar a autoestima, a autoimagem, para que nós assumamos a benção que nós somos em Deus, e para que não dependamos da aprovação dos outros, não sejamos suscetíveis à dependência emocional, ao elogio dos outros, talvez você tenha defeitos aí notórios, talvez você não seja um modelo de lindo, um modelo de lindo, mas olha, você tem coisas lindas, e você precisa se gostar, porque Deus é apaixonado por você, é do jeito que você é, e você precisa se gostar, gente, estamos recebendo vídeos, mensagens, muitas pessoas participando conosco, e eu já quero chamar o primeiro vídeo aqui, contribuindo com o tema de hoje, a minha pergunta é, qual o caminho para curar a autoestima, para equilibrar o filtro do amor próprio, e para aprender a se respeitar mais? Olha só, direto e objetiva, quero agradecer aqui a participação dessa filha, qual é o caminho para curar a autoestima? Olha que pergunta interessante, para equilibrar o filtro do amor próprio, estava ouvindo, o que o padre disse aqui antes, olha só, o padre já deu um caminho, que falou um pouquinho no primeiro bloco, sobre esse tema, tem literaturas que podem ajudar também, filha, o primeiro passo que eu acredito que é essencial, para que a gente equilibre o filtro do amor próprio, para que a gente verdadeiramente equilibre, cure a nossa autoestima, é assumir a bênção que a gente é em Deus, não é? O versículo que o padre leu aqui, Salmo 119, versículo 14, eu te louvo Senhor, porque o Senhor me fez de modo admirável, eu sou maravilhoso, são maravilhosas todas as suas obras, isso aqui não é estar com o ego inflado, é assumir a bênção que nós somos, o Salmo 139, ou 138, algumas traduções que o padre leu aqui, diz que Deus nos construiu com a mão dele, ah gente, que coisa linda, talvez você esteja pensando, mas padre, construiu um nariz desse tamanho? Brincadeira da parte, talvez você não goste do seu nariz, talvez você não goste da sua orelha, mas, assuma que você é lindo, do jeito que você é, existe um padrão de beleza, imposto pela sociedade, imposto pela moda, mas você tem belezas fantásticas, então assuma que você é amado, que você foi criado de modo maravilhoso, por um Deus fantástico, que é apaixonado por você, segunda coisa, procure não enfocar demais, o seu lado negativo, porque todo ser humano, tem pontos altos e baixos, tem virtudes e defeitos, tem um lado positivo, e um lado negativo, não tem para onde fugir, isso é humano, então procure não ficar só olhando, para os seus defeitos, para o seu lado negativo, padre, eu não sou bom em matemática, mas talvez você seja bom em português, padre, eu não sou bom em coisas exatas, mas talvez você seja bom na área de humanas, de comunicação, de relacionamento, padre, eu sou tímido, mas talvez você seja organizado, você seja alguém para trabalhar nos bastidores, que precisa também, não olhe só para o seu negativo, claro, trabalhe as suas fragilidades, está acima do peso, tente fazer um exercício, tente comer menos, tem alguma coisa aí que precisa trabalhar, trabalhar trabalhe, mas olhe para o seu positivo, olhe para as suas virtudes, talvez você seja uma pessoa tão inteligente, talvez você seja uma pessoa com uma memória fantástica, talvez você seja uma pessoa que é amigável, uma pessoa que se preocupa com os outros, qual é o teu ponto forte? É a tua aparência? É a tua inteligência? É a tua capacidade de se levantar, de se reinventar? Valorize, olhe para aquilo que você tem de bom, e outra coisa, não viva demais, outro ponto, filha, eu te dou essa dica, não fique presa demais no seu passado, sobretudo naquilo que foi negativo, tem uma frase de um autor americano, que eu não me recordo o nome do bendito agora, mas, na qual ele diz que, o passado, não é presente, só se você decida viver, se você decidir viver nele, ele não tem que se repetir, só se você se decidir viver nele, então se desprenda daquilo que não foi bom no passado, trabalhe as suas fraquezas, mas celebre as suas virtudes, isso é muito importante, tá bom? Gente, eu quero já chamar também mensagens aqui, via WhatsApp, que estão chegando para nós, muita gente trabalhando aqui conosco, antes até das mensagens, já você vai ver as mensagens que estão chegando aqui, chegaram no nosso monitor, antes até de falar uma mensagem, eu me recordei, falar sobre as mensagens, de uma pessoa que certa vez eu conheci, uma jovem que eu conheci, que eu acompanhei, até muito antes de ser padre, gente, pensem em uma jovem bonita, com todo o respeito, mas belíssima, um cabelo bonito, todos os aspectos, mas, depois de conhecê-la já na igreja, eu fui percebendo que, todo mundo olhava para ela, e via uma moça com virtudes, e muito bonita, mas, ela não se via assim, ela tinha a autoestima, muito baixa, sabe, aquela baixa estima, sabe aquela pessoa, que está sempre, que está sempre, que está sempre, olhando para baixo, ela não encarava as pessoas, ela não olhava as pessoas nos olhos, ela se sentia tão inferior, que ela olhava sempre, para baixo assim, e ela se sentia feia, ela se sentia desajeitada, mas, era uma moça muito bonita, porque, depois conhecendo a história dela, eu percebi, que ela tinha uma história, muito difícil com o pai, pai muito difícil, autoritário, ela não se sentiu amada, ela não se sentiu, segura ali com o pai, sabe, uma história muito difícil, que não vem nem ao caso, o padre falar tudo aqui, né, mas, aquilo afetou a autoimagem, e a autoestima dela, e ela por causa disso, entrou num relacionamento péssimo gente, casou com um homem, em primeiro lugar, muito mais feio do que ela, preciso ser honesto, rude, ela era uma moça, que estudava, que leia, assim, que tinha uma alma nobre, um rapaz chucro, um rapaz batia nela, e ela ficou casada por oito anos, com esse homem, se sujeitando a ser tratada, como um pano de chão, aí depois, graças a Deus, ela fez um processo lindo, de cura interior, de transformação em Deus, aprofundou a sua conversão, a cura da sua história em Deus, e ela começou a descobrir, as coisas lindas que ela tinha, a mulher linda que ela tinha, o casamento acabou não dando certo, nem aconteceu, depois a nulidade matrimonial, foi declarada ali, constatada pela igreja, porque, não aconteceu nas condições, que precisava, para acontecer o matrimônio, o sacramento, mas, ela precisou gente, passar por um processo de cura, e sofreu muito, por quê? Porque ela não se valorizava, o filtro do amor próprio dela, estava muito baixo, por causa dos processos, da história dela, com o pai, o pai nunca acreditou, sabe aquela menina, que sempre foi, chamada assim, você é burra, você nunca vai ser nada, você é estranha, sabe, e olha para você, olha para, perceba né, veja, quantas vezes, as palavras das pessoas, nos afetam, mas a gente não pode permitir, que as palavras azedas, determinem a gente, claro, se um pai, uma mãe falou isso, perdoa, não vai crucificar o seu pai, talvez a história dele, foi muito pior, mas, busca cura, busca transformação, porque senão, isso vai determinar você, vai definir você, e você não é o que, de ruim, falaram de você, certo? Vamos lá então, para as nossas mensagens, vamos lá, tem várias, eu vou ler essa primeira, padre sou jovem, não quero ser identificado, esse tema de autoestima, eu acho que tem muita gente, que não vai querer ser identificado, e eu concordo, padre tem esse sigilo, aqui posso trabalhar com isso, tranquilamente, padre sou jovem, não quero ser identificada, sempre valorizei muito, o físico, descobri que estou grávida, tenho pavor de ficar gorda, como equilibro esse sentimento, dentro de mim, sou de São Paulo, primeira mensagem, vamos falar dessa primeira mensagem, a pessoa não colocou o nome, porque como você, ouviu, leu ali com o padre, ela não quer ser identificada, primeiro lugar, filha, pelo que eu entendi, você é casada, está grávida, infelizmente, esse é o medo, que muitas mães, muitas mulheres tem, porque de fato, com todo respeito a você mulher, é uma transformação, muito grande a gravidez, é uma outra pessoa, dentro de você, então existe, tudo aquilo, que acontece, o tecido adiposo, que se alarga, e tudo mais, mas olha, depende de como você vai conduzir, essa gravidez, você não precisa comer o mundo também, porque você está grávida, talvez se você puder, se for possível, faça um acompanhamento, com uma nutricionista, comendo ali, o que é preciso comer, e depois, que a sua filha, ou seu filho, vier ao mundo, que você der a luz, você pode retomar uma dieta, você pode depois de um tempo, fazer uma academia, voltar a fazer uma caminhada, não fique preocupada com isso, antes, celebre o dom de ser mãe, quantas mulheres, eu como padre vejo, filha, quantas mulheres, querem engravidar, e não conseguem, quantos casais, querem ter filhos, e não conseguem, então celebre, Deus te deu o dom, de ser geradora de vida, com ele, Deus te deu o dom, de ser mãe, isso é fantástico, e essa criança, em nome de Jesus, que venha saudável, que seja uma bênção, para vocês, então celebre a vida, isso, com todo respeito, eu entendo, você acolho, mas é até uma futilidade, diante da bênção, que é gerar uma vida, não fique presa nisso não, tá bom, força, quero chamar aqui, uma outra mensagem, o tema está muito bom, nós vamos já, refletir sobre isso, segunda mensagem, Silvia, cidade de Resende, aqui no Rio de Janeiro, padre, eu sou louca por academia, tomo suplemento, tenho 29 anos, já penso em fazer, uma plástica, mas padre, tudo isso que eu faço, não aumenta, ela quis dizer aqui, não melhora, a minha visão sobre mim, será que está relacionado, com a minha autoestima, Silvia, muito boa, a sua pergunta, quero agradecer aqui, pela sua sinceridade, por você ter aberto, assim, o teu coração, com o padre, conosco, com a família, para ser feliz, somos uma família, viu, estamos aqui, refletindo juntos, Silvia, eu tenho, claro, eu não conversei pessoalmente, com você, então padre, tenta ser um pouco prudente, porque eu estou lendo, estou lendo uma mensagem, eu não olhei nos teus olhos, eu não conheço a tua origem, né, é difícil, é diferente quando o padre está na paróquia dele, por exemplo, e ele acompanha, conhece o pai, conhece a mãe, ele tem um know-how maior, ele tem uma possibilidade maior, de ser assertivo, mas em linhas gerais, eu penso que isso tem, assim, a ver com a sua autoestima, porque você tem 29 anos, é uma jovem, toma suplemento, se cuida, vai à academia, deve ser muito bonita, e ainda você não melhora a imagem que você tem de você mesmo, talvez, seja a hora, como o padre falou, que eu escrevi no livro, A Cura da Alma Feminina, indico para você, leia, faça as orações que tem nesse livro, os exercícios de cura afetiva e emocional que tem nesse livro, talvez, Silvia, seja a hora de você se perguntar, como está a minha autoimagem, como eu me vejo, como eu me interpreto, qual o valor que eu dou a mim mesma, no seu caso, como está de 0 a 10, o meu filtro do amor próprio, eu me estimo, eu me celebro, eu vejo o que eu tenho de bom, é preciso perceber, talvez, se você pudesse fazer um bom retiro, ter alguém para rezar por você, um caminho de cura interior, seria muito bom, boas literaturas, uma coisa que eu recomendo muitíssimo, para quem quer viver um processo de cura, é adoração ao Santíssimo, se você não é católico, você pode rezar com a palavra, você pode ter momentos diários de meditação, se você não é cristão, mas medite com a Bíblia, a oração, a meditação, a adoração ao Santíssimo, no caso, nós católicos, é essencial, gente, porque ali, você está diante de Deus, e Ele está mapeando o seu coração, Ele está curando coisas que você nem imagina, quando nós rezamos, nós estamos ativamente na presença de Deus, e nós estamos dando a Ele, a possibilidade de tocar o nosso interior, mais profundo, curar coisas dentro de nós, que a gente nem imagina, talvez, filha, Silvia, a sua autoimagem, seja um pouco depreciativa, deturpada, por causa de experiências, que você viveu na sua primeira infância, que é mais preponderante, para a construção, basilar, da nossa interpretação, de nós mesmos, da nossa autoimagem, mas, talvez, também, esse filtro baixo, de amor próprio, nasceu em experiências duras, que você sofreu, talvez, uma traição, talvez, você se compara demais, com aquela sua prima, que tem um cabelo, do jeito que você queria ter, e o seu não é do como dela, talvez, se você se compara, com aquela sua amiga, que tem a curvinha no corpo, e você, ao invés de ter uma curva, tem uma curva mais avantajada, não tem aquele corpo, como a mulher, da revista, da novela, talvez, seja a hora de você reconhecer, o que dá para você, porque, talvez, você pode malhar, 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 talvez, você não tenha um biotipo, para ficar igual, aquela moça da novela, sabe, precisa se aceitar também, tentar melhorar, e celebrar o dom que você é, tá bom, temos mais mensagens, mas, antes ainda de receber, ler as próximas mensagens, eu vou tomar aqui, uma água canção nova, olha, estou com a água canção nova aqui, lembrando que você pode, aqui do Sudeste, se tornar também, um revendedor, da água canção nova, está aqui em cima da mesa, olha, a cinegrafia está mostrando, com a mão do padre, desse tamanho, a barca, a garrafa toda, tomar uma água canção nova aqui, e você, aqui do Sudeste, pode se informar, entrar em contato conosco, se tornar um revendedor, também, da água canção nova, bom demais, gente, água, não tem contra indicação, então, voltando aqui, temos mais mensagens, temos mais vídeos também, graças a Deus, muitas participações, com vídeos, vou chamar a próxima mensagem, porque esse tema, dá pano para a manga, a cura da autoimagem, da autoestima, vamos lá, padre, sua bênção, eu sou a Bruna de Taubaté, me acho feia, não gosto de me cuidar, não pratico exercício, o que faço, para melhorar, minha autoestima, olha só Bruna, a resposta, já está um pouco, na pergunta, você tem que se perguntar, por que, que você tem agido assim, por que, por que Bruna, que você não se cuida, por que você não gosta de você, isso aí, é um sinal, externo, de algo, talvez, que não esteja, tão bem resolvido, no interno, talvez, uma rejeição, que você sofreu, uma traição, talvez, você não se senta, pessoa, o bastante, mulher, o bastante, talvez, você se comparou, tanto, e falaram, eu nunca vou ser, como a minha irmã, que é feminina, que é bonita, talvez, você não tenha, feminilidade, os dons, os dotes, da tua irmã, mas, você tem outros, talentos lindos, Deus te criou, com um dom, muitos talentos, então, é preciso entender, o que, que me faz agir assim, e filha, reaja, não é porque, você sente, eu digo, por exemplo, para quem tem depressão, não é porque, você sente vontade, de ficar deitado, o dia inteiro, que você vai ficar, reaja, às vezes, é difícil, arranca pedaço, mas, reaja, tem mulheres, que vem confessar, às vezes, confessar, buscar uma direção, que eu dou a direção, padre, qual a direção, qual a penitência, penitência não, que é mais específico, mas a direção, falo, filha, eu peço, como teu diretor espiritual, que você comece a usar batom, padre, mas você está me pedindo isso, é, eu estou pedindo, porque eu percebo, que às vezes, a pessoa precisa começar a gostar dela, usar um batom, ou usar alguma coisa, que faça com que ela ressalte, a beleza dela, a beleza dos lábios, sabe, beleza da feminilidade, né, os traços do cabelo, muito respeito, claro, como um pai, né, o padre é pai, eu digo, filha, passa um batom, filha, cuida do seu cabelo, sabe, isso também é uma oração, porque nós somos templos do Espírito Santo, Deus habita em nós, então cuidar de nós mesmos, é uma maneira concreta de rezar, sabia, então entenda, o que está em desordem dentro de você, e reaja, procure fazer uma caminhada, ou uma academia, comece, ai padre, eu estou muitos quilos acima, começa, quem começa um dia chega, quem dá o primeiro passo um dia chega no fim da estrada, então filha, não pare nisso, sabe, se trabalhe, se busque, busque se curar em Deus, comece a se arrumar mais, eu costumo aconselhar as pessoas, o dia que você está com o humor mais para baixo, é o dia que você tem que se arrumar mais, você tem que estar mais bonito, estar mais bonito, com a melhor roupa, o externo ajuda o interno a reagir, mas quando o externo se entrega, o interno, as emoções, afetos, a mente, também acabam indo atrás disso, e tendo esse desfecho negativo, gente, as mensagens estão muito boas, eu vou pedir mais mensagens, mas também quero agradecer, quem está mandando mensagem, via Instagram, aqui no Instagram, arroba padre adrianos andonar, sempre chegam mensagens, posteriores, de outros programas, também no facebook.com, barra padre adrianos andonar oficial, no Instagram, que é o arroba padre pe adrianos e cn, quero agradecer demais, quem está mandando as mensagens, e vou pedir mais uma mensagem, aqui então, para nós, coroando, quero agradecer aqui a nossa equipe de produção, em especial a nossa diretora Joana, que com tanto carinho, compila essas mensagens, porque gente, a proposta desse programa é essa, quem apresenta esse programa, não sou eu não, somos nós, você que está em casa, você que acompanha, você que manda a sua mensagem, então, eu fico muito feliz, quando eu recebo mensagens via whatsapp, mensagens via instagram, aqui no celular, mensagens via facebook, quando as pessoas ligam, e falam também pessoalmente, como me faz bem, e a sua pergunta, a sua demanda, para mim, é muito especial, porque eu sou padre para você, e o programa para ser feliz, se faz assim, essa é a pauta, você quem faz, vamos lá para a próxima pergunta, temos duas perguntas aqui, vou ler as duas, as duas mensagens, eu vou ler essa primeira, conforme for, já leio a segunda também, padre Adriano, sua benção, sou Rosa Maria, de São José dos Campos, acompanhei uma amiga, que teve câncer, durante o tratamento, ela estava sempre, de bom humor, e dizia, que tudo sairia bem, que estava bonita, mesmo quando perdeu os cabelos, veja bem gente, as mulheres, geralmente, são um pouco mais vaidosas, nesse sentido, no cabelo, o cabelo feminino, eu acho tão bonito, o cabelo de mulher, é um dos traços da feminilidade, ela perdeu, mas mesmo assim, disse, que estava bonita, o médico disse, que esse otimismo dela, peraí, saiu um pouquinho, mas já vai voltar aqui, a mensagem, o médico estava dizendo, que o otimismo dela, que chega muita coisa, né gente, aqui para nós, nossa equipe técnica, já está resolvendo, esse otimismo dela, eu li ali o final da mensagem, estou traduzindo para você, ajudou, o médico disse, essa otimismo, essa visão positiva, a ajudou a superar a doença, ela foi curada, hoje vive bem, não é, e ela perguntou ali no final, a mensagem perguntava, se isso tem a ver com autoestima, é claro que tem, claro, claro, essa mulher com certeza, deve ser uma mulher de fé, uma mulher que cultiva a esperança, uma mulher que não olha só para o negativo, porque olha, eu acompanhei o meu pai com câncer, você ouviu o Mar Zandoná, lá no Paraná, um abração, pai, te amo demais, e eu digo que meu pai também, gente, um guerreiro, um humor privilegiado, meu pai é muito sarrista, eu dou umas risadonas, você vai perceber que de vez em quando o padre ri do nada, eu puxei muito meu pai, meu pai tem um humor fantástico, e durante o câncer, nos primeiros tempos do câncer, meu pai ficou abatido, os primeiros dias, mas depois ele começou a ter uma abordagem positiva, e dizer, não vai dar certo, e sabe levantar, brincar, conta piada, isso ajudou muito, o médico também disse para o meu pai, então por isso que eu concordo plenamente, com essa mensagem aqui, concordo plenamente, claro que tem a ver com a autoestima, e claro que essa abordagem aqui, essa mensagem da Rosa Maria de São José dos Campos, claro que essa abordagem, essa visão boa que ela tinha de si mesma, ajudou a atravessar esse deserto, a superar essa doença, viu, e a próxima mensagem, já obrigado viu, Rosa Maria de São José dos Campos, pela sua participação, próxima mensagem, Padre Adriano, sua benção, sou de Aparecida São Paulo, olha, muitos paulistas aqui participando, não quero ser identificada, estou acima do peso, não me acho bonita, tenho dificuldade de cuidar da alimentação, e de praticar atividade física, mesmo o médico tendo já me pedido, o que eu faço para melhorar minha autoestima? Filha, mais uma vez eu faço para ti, faço para você, a pergunta que eu fiz para a filha, que mandou anteriormente uma mensagem, mais ou menos na mesma direção, você tem que se perguntar, por que você está assim? Por que você está nesse estado de prostração emocional? Por que você deixou de gostar de você? Foi uma traição? Foram insucessos que você foi colecionando? Foram rejeições, feridas? Filha, você é uma benção, e você tem belezas, sim, talvez você precisa se inspirar de novo, tem tantas blogueiras hoje, eu vi esses dias um blog que me chamou muita atenção, blogueiras que por exemplo, mulheres, esses dias eu vi uma, que era muito gorda, hiper gorda, e que ela, começou a se reeducar na alimentação, começou a fazer exercício físico regular, e a mulher perdeu 47 quilos, e ela criou um blog, para inspirar outras mulheres acima do peso, também, se disciplinarem, e todo dia ela postava ali um vídeo, alguma coisa, e me chamou tanta atenção, porque existem pessoas que já passaram por isso, que estão ali para ajudar, quem está enfrentando, quem está enfrentando a mesma provação, talvez você precisa buscar uma blogueira assim, alguém que te incentive, se inspirar em alguém, mas tentar atingir o ponto principal, que está te levando a essa prostração, talvez você buscou a provação no seu marido e não teve, buscou a provação dos outros e não teve, em primeiro lugar, se abra para acolher o maravilhoso amor do pai por você, de Deus, você é amada, você vale o preço de cada gota do sangue de Jesus na cruz, você é linda aos olhos do Senhor, e reaja filha, mais uma vez eu digo, você tem que reagir, está acima do peso, não só por estética, por saúde, você precisa reagir, gente, graças a Deus, muitas participações boas, mas eu tenho um vídeo aqui que eu quero chamar também, de uma jovenzinha que mandou aqui para nós, não tem tanto a ver com o tema, mas é um pedido que chegou e eu quero acolher, porque você que está assistindo, você é importante para o padre, o que você vive é importante para mim, para Deus, para a Canção Nova, então vamos acolher aí mais um vídeo. Meu nome é Steph, eu falo de São Paulo, e Padre Adriano, eu gostaria que você me ajudasse a entender, como eu posso superar, a traição de um amigo, que eu já considerei um grande irmão meu, mas apresentou um caráter duvidoso, eu gostaria que você pudesse me ajudar, a entender, a lidar melhor com esse amigo, a poder superar, e perdoar, muito obrigado Padre Adriano, um beijo. Obrigado Steph, pela participação, Deus abençoe, é claro que esse tema, eu falei que não tinha muito a ver, mas tem um pouco a ver sim, como superar a decepção, e às vezes as decepções com os amigos, que nos traem, com os familiares, os amigos de trabalho, isso tudo vai afetando a nossa autoestima, em primeiro lugar filha, lute para perdoar, não guarde mágoa no teu coração não, porque a mágoa, o rancor também afeta, a nossa autoestima, e faz mal para a gente, e perdoando a gente obedece a Jesus, a gente obedece a Deus, então lute para perdoar, e eu vejo Steph, que toda experiência, pode e deve nos ensinar algo, aprenda algo com essa experiência, talvez, aprenda a ser mais prudente, nos seus relacionamentos, a ir se abrindo aos poucos, aprenda a confiar, mas não se entregando totalmente, porque o ser humano, é passível do bem e do mal, o ser humano pode fazer o bem, mas o ser humano também pode errar, então as vezes, a gente espera demais das pessoas, e busca nas pessoas, o que elas não podem nos dar, seja mais prudente, nos próximos relacionamentos, perdoe essa pessoa, e pondere, se vai ser possível, retomar uma relação próxima, porque tem casos nos quais, a gente perdoa, e recomeça, reata o relacionamento, contudo, existem casos nos quais, que a gente tem que manter, uma distância saudável, para a relação, muito obrigado filha, pela sua participação, gente, brevíssimo intervalo, já voltamos aqui, para ter essa nossa meia hora, de oração, que vai ser uma bênção, se você me acompanha, na reprise, algumas reprises, a gente não tem, o momento da oração final, porque, muitas vezes, essa oração, diante do Santíssimo, a gente não reprisa, me despeço por aqui, mas nas terças à noite, você pode acompanhar, o programa inteiro, com a oração, tá bom, brevíssimo intervalo, estamos de volta gente, neste que é o último bloco, aqui do programa, para ser feliz, e olha, é um bloco, que eu curto demais, porque aqui a gente reza, tudo que nós falamos, eu tenho certeza, que aquilo que o padre, foi falando, talvez foi mexendo com você, não é sobre a autoestima, sobre a autoimagem, tudo isso vai mexendo, a gente vai percebendo, coisas em desajuste, que só Deus pode tocar, só Deus pode arrumar, essa sala de estar, essa sala dentro da gente, essa gaveta emocional, que ele pode colocar, as coisas em ordem, nessa sala de estar, da nossa vida interior, mas para me ajudar, a rezar, nesse último bloco, eu tenho, um irmão aqui, que você já vai conhecer, que eu sou fanzaço, um grande irmão, um grande artista, de Deus, que olha, deixou os dois filhos, a esposa, inclusive, quero mandar um abraço, um beijão, para sua esposa Sheila, ele escolheu muito bem, se você a ver pela televisão, você vai ver, que ela é linda, por dentro, por fora, e ela, concedeu aí, nos emprestou, seu esposo, para estar aqui, rezando com a gente, nessa noite, é o Peter de Laura, da Comunidade Canção Nova, seja bem-vindo, Peter. Obrigado, padre, uma satisfação, muito grande, com alegria, que a gente faz, todo sacrifício, pela amizade, que nós temos, pela evangelização, por você, que está em casa, é uma alegria sempre, conta sempre comigo. Obrigado, Peter, obrigado, Peter tem uma musicalidade, muito bonita, gente, uma voz, que eu gosto muito, ele sabe disso, e ele vai rezar, e cantar aqui com a gente, mas Peter, até antes da gente cantar, eu estou aqui, eu ia falar antes, mas eu esperei você chegar, o CD Sala de Estar, o Peter tem vários trabalhos, várias composições também, outras CDs, com outros artistas, da Canção Nova, católicos, cristãos, também gravaram, interpretaram, mas esse CD Sala de Estar, é um CD que eu gosto bastante também, tem 15 canções, as 15 são autorais, fala um pouquinho para a gente, desse trabalho, Peter. Esse trabalho marcou uma fase, da minha vida, padre, foi essa fase, que eu estava me preparando, para me casar, e foi um trabalho, pensado nos jovens, nas pessoas, que estão começando, a sua caminhada com Deus, e o tema é muito sugestivo, do CD, que é Sala de Estar, que é justamente, uma conversa com Deus, o que a gente, conversaria com Deus, se ele estivesse, na nossa sala, na sala da nossa casa, então, aí tem temas variados, tem, até, uma música sobre o aborto, tem, enfim, vários temas, música de oração também, músicas animadas, então, é um trabalho muito bacana, que marcou, um período muito gostoso, da minha vida, né, que, esse foi o último CD, lançado aqui, pela Canção Nova. Que legal, gente, ó, esse trabalho do Peter, também os outros trabalhos, os EPs, os trabalhos, na época da banda Conexa, você consegue, encontrar todo esse material, acessando agora, loja.cansaonova.com, ou também ligando para nós, 0 operadora 12, 386-2600, e também, nas melhores livrarias, do Brasil, com certeza, você pede também, sobretudo, nas livrarias da Canção Nova, você encontra, esse trabalho. Mas, Peter, falando aqui do Sala de Estar, como eu já partilhava com você, aqui hoje, nós falamos sobre, a cura da nossa autoimagem, da nossa autoestima em Deus, e o padre leu, vi que você já preparou, uma música muito bonita aí, mas, eu quero reler, quero ler novamente, essa passagem, que mexe muito comigo, olha, essa passagem, Salmo 139, versículo 14, 14, é para colocar a nossa autoestima, lá em cima, olha só, eu te louvo, porque me fizeste maravilhoso, se eu estivesse pregando um encontro, Peter, eu ia falar, olha para quem está do seu lado, e fala, oh maravilhoso, maravilhoso, maravilhosa, porque olha só, é a Bíblia, não é assim, eu costumo dizer, não é uma frase de alta ajuda, não, é a ajuda do alto, não é alta ajuda, é a ajuda do alto, é a Sagrada Escritura, eu te louvo, porque me fizeste maravilhoso, são admiráveis as tuas obras, e Deus, o autor sagrado, aliás, está falando dessa obra de Deus, do coroamento da criação, que é você, sou eu, é o ser humano, então, você é uma benção, você é criado por amor, um amor infinito, incondicional, um amor de pai, e nós vamos rezar hoje, pedindo essa cura, pedindo que você faça a experiência profunda, de reconhecer o seu valor, e de perceber, como você é abençoado, e amado pelo Senhor, vamos cantar então, essa canção, que é antiga, mas que, ajuda a gente, ajuda a gente a, dar valor de novo, aquelas coisas que existem dentro do nosso coração, canta junto, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, ser importante para Deus, nunca se esqueça disso, tá certo? Vamos cantar. Quero que valorize o que você tem, você é, você, você é alguém, tão importante para Deus, chega de ficar sofrendo angústia e dor, deste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém, eu venho falar, o valor que você tem, eu venho falar, o valor que você tem, ouvir, ele está em você, o Espírito Santo se envolve em você, fazendo gemido, inesprevíveis, inesprevíveis, daí você pode, daí você pode, perceber, que pra ele há algo importante em você, por isso, levante, cante, exalte ao Senhor, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, você tem valor, o Espírito Santo se move em você, Eu quero pedir pra você que nos acompanhe agora Ouvindo Peter com essa canção tão inspirada Antiga, mas tão profunda Você que nos acompanha em casa Coloca a mão agora sobre o teu coração E eu quero que você agora Sinta o gosto das palavras que nós lemos aqui Senhor, eu te agradeço porque me fizestes de modo maravilhoso Filho, filha Talvez hoje você esteja chorando Diante de uma depressão Talvez você hoje esteja se sentindo a última das pessoas Você foi abandonada, abandonado Você está enfrentando talvez uma doença O desemprego Você está acima do peso Você perdeu a sua aparência jovial Você está envelhecendo Você se sente um nada Mas sinta isso Senhor, eu te louvo porque de modo admirável Maravilhoso o Senhor me fez E o versículo anterior O versículo 13 diz Senhor, o Senhor me desceu Me construiu No ventre da minha mãe Com a tua mão santa Senhor, como sacerdote Junto com esse meu irmão Eu rezo agora, Senhor Por todos os que nos acompanham Os filhos e filhas que acompanham a TV Que nos acompanham pelo aplicativo Pela internet Senhor, cura a alma Cura o coração Cura as lembranças As memórias As emoções Cura Jesus Cura, Pai Com o teu amor Tantas pessoas agora se sentindo pequenas Tantas pessoas agora se sentindo inadequadas Desajeitadas Feias Pessoas, Pai Que não gostam de si mesmas Que não gostam da própria aparência Que não gostam do próprio nome Que são ou magras demais Ou gordas demais Que não gostam do sobrenome Da história Que não se aceitam como são Pai, cura agora esse filho Ou essa filha Com o teu amor Cura-o Cura-a Desta autoimagem Depreciativa Deturpada Negativa Cura Essas pessoas Que tem o filtro do amor próprio Muito baixo Que não se respeitam Que não se amam Que tem uma autoestima afetada Uma baixa estima Para consigo Senhor, faça com que Esse filho E essa filha Agora se enxergue Como o Senhor A enxerga Como o Senhor O enxerga Como o filho amado Cheio de talentos De dons Quantas pessoas Foram feridas no passado E continuaram Estacionadas lá No passado Senhor Murmurando Reclamando Não se aceitando Dê a graça Da autoaceitação A partir do teu amor Sim Senhor Cura os corações Feridos Despedaçados Essa pessoa Que está O Senhor Me traz ao coração Muitas pessoas Aprisionadas Em coisas do passado Em palavras ruins Que te disseram Em traições Que você sofreu Você foi mandado Embora do trabalho Você perdeu Alguém Vira a página O passado Só vai se repetir Se você escolher Viver nele Você não precisa Repetir os erros De ontem Senhor Cura os filhos e filhas Cura a autoimagem Equilibra a autoestima Quantas pessoas Machucadas Carregando um fardo Senhor De autocondenação De inferioridade Cura profundamente Agora Senhor Que essa pessoa Se aceite Como ela é Com o jeito Do seu corpo Com a sua magreza Ou com a sua gordura Com os traços Do seu temperamento Cura Senhor Cura Senhor E eu peço Que você agora Coloque a mão Seu do teu coração Eu quero pedir ao Peter Que ele cante novamente Essa canção Se possível Essa primeira canção Que nós ouvimos Que ele cantou Para nós Porque é uma canção De cura E eu peço Que você Filho e filha Nesse momento Assuma O valor que há Sobre você Eu te peço Espírito Santo Vem sobre esse filho Agora Essa filha Que reza comigo O Peter Batiza Espírito Santo Enche agora Esse coração Que caiam As escamas Desses olhos Emocionais Espirituais E que essa pessoa Reconheça a bênção Que ela é Porque ela é criatura tua Talvez você Filho e filha Que tem pensado No suicídio Que está tão triste A ponto de querer Acabar com a própria vida Você com esse câncer Você é doente A doença não anula O teu valor O desemprego Não anula O teu valor A ausência de beleza Não anula O teu valor Você é uma bênção Você é lindo Você é filho Do Deus Altíssimo Que te ama Vem Espírito Santo Convença-nos Dessa verdade Quero que valorize O que você tem Você é você Você é alguém Tão importante Para Deus Chega de ficar Sofrendo Angústia e dor Deste teu complexo Inferior Dizendo às vezes Que não é ninguém Eu venho falar Do valor que você tem Eu venho falar Do valor que você tem Ele está em você Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Fazendo gemidos Inesprevíveis Inesprevíveis Daí você pode Então perceber Que pra Ele Há algo importante Em você Por isso Levante Cante Exalte ao Senhor Você tem valor O Espírito Santo Se move em você Você tem valor O Espírito Santo Se move em você E você tem valor O Espírito Santo Se move em você Você tem valor O Espírito Santo Se move em você O Senhor visita agora nosso passado Os cantos escuros da nossa alma Aquele dia, aquele momento que você foi deixado, deixada Que cura maravilhosa que o Senhor está realizando agora Você tem valor, diz a canção O Espírito Santo se move em você Você é templo, templo do Espírito Santo Não é qualquer coisa O Senhor pensou em você Quando ninguém te amou, o Senhor te amou Quando todo mundo te deixou, o Senhor não te deixou Obrigado, Senhor Obrigado, porque o Senhor nos cura profundamente Bendito seja, Senhor Obrigado por visitar a minha alma Obrigado por visitar as minhas dores, as minhas feridas Obrigado, Senhor, por me visitar quando eu mais precisava Talvez você ligou a televisão hoje E você deu uma última chance para Deus Que maravilha Deus veio justamente naquilo que você precisava E tocou, Senhor Obrigado, Senhor Nós te agradecemos também, Senhor Porque O que me vem forte ao coração É que o Senhor hoje está tocando Me vem até quando nós rezávamos aqui uma imagem De uma criancinha Perdida numa casa, num cômodo Sozinha Ia para um lado, ia para o outro, não conseguia sair daquele cômodo E eu sinto que o Senhor agora está tocando e curando Muitas pessoas que traziam Uma ferida muito grande, uma ferida muito grande, um medo de não serem aceitas Um medo de não serem valorizadas E tudo isso, todo esse sentimento, essa insegurança Esse medo, ele nasceu justamente em experiências vividas ali Na infância Quando você era uma criança Você muitas vezes se sentiu abandonado lá na sua casa É claro que talvez o teu pai e a tua mãe tinham que sair Mas você como criança não soube interpretar bem aquilo E se sentiu abandonada naquela casa E chorou E aquilo acabou machucando as suas emoções E gerando essa insegurança, sabe? Esse medo de não ser valorizado Esse medo das pessoas não reconhecerem que você é bom Você tem feito tudo em busca de aprovação Você tem feito tudo para se sentir aprovado pelas pessoas Aprovada Você tem muitas vezes aberto mão da sua própria identidade Dos seus valores para agradar os outros Você se sujeitou a muitas coisas para ser aceito pela sua turma Para ser aceita na tua casa Mas hoje o Senhor está curando você lá onde começou essa ferida Lá na sua infância Nessas situações de abandono E hoje o Senhor está te dizendo Eu te aceito Está na hora de você se aceitar Eu te celebro como dom Como filho Como filho amado Está na hora de você se celebrar Se você se aceitar Se você que nos acompanha agora Reza no Espírito Solta a sua voz agora junto com o Peter Nesse canto da alma Esse canto no Espírito Sabe? Vai rezando Soltando suavemente Ouvindo os acordes aqui desse violão E eu te peço Eu te peço Espírito Santo Nesse momento Sim Sobre quem nos acompanha Sobre essa filha Esse filho Vem Espírito Santo Vem com poder Vem com são Vem reconstruir o nosso amor próprio Espírito Santo Nós não queremos mais Mendigar o afeto Dos outros Vem Espírito Santo Nós não queremos mais Nos submeter a tudo Em troca de aprovação Vem Espírito Santo Encha-nos agora Encha quem está em casa Toca o coração Dessa mãe Que está tão aflita Diante da situação Do seu filho Toca a situação Desse pai Que não sabe mais O que fazer Com o filho adolescente Toca Espírito Santo Coração dessa esposa Que descobriu Que está sendo traída Sim Senhor Consola o teu povo Nesse momento Cura essa pessoa Que traz esse problema De autoestima Essa pessoa Senhor Que não sente Não se sente aceita Que parece que tem que ficar Fingindo para ser aceita Pelos outros Para agradar os outros Toca essa nora Que tem esse problema Com essa sogra Que faz de tudo Para ser aceita Que se sente triste Que se sente com a autoestima Lá embaixo Porque não sente aceitação Por parte da sogra Sim Senhor Que ela entenda Que ela não precisa Ser aceita pelos outros Que ela precisa somente Ser o que ela é Porque o Senhor a aceita Vem Espírito Santo Sobre nós Reconstrói As guardas emocionais Reconstrói Espírito Santo As cercas afetivas Que nós nos respeitemos Para que inspiremos também As pessoas a nos respeitarem Que nós acolhemos o teu amor Se nós soubéssemos O quanto o Senhor nos ama Se nós tomarmos posse disso Senhor Nós não vamos mais Ficar mendigando o afeto dos outros Por a nossa autoestima Equilibra-se Nosso amor próprio Que nós nos respeitemos Para que inspiremos assim As pessoas a nos respeitarem também Se compreendesses como te amo Se compreendesses como te amo Deixarias de mendigar qualquer amor Se compreendesses como te amo Se compreendesses como te amo Deixarias de mendigar qualquer amor Se compreendesses como te amo Como te amo Pensarias mais em mim Se compreendesses como te amo Como te amo Pensarias mais em mim Eu sinto também Eu sinto também que O Senhor está Tocando agora Pessoas que Tiveram Um relacionamento difícil Com os pais Com as mães Você até hoje Não se sente aceita Pelo seu pai Você até hoje Um homem Não se sente aceito Pela tua mãe E você fez tanta coisa Na tua vida Tantos erros Você cometeu Para chamar a atenção Do seu pai E da sua mãe Para que eles te notassem Para que eles te vissem Tinha um vazio Dentro de você Um sentimento Que doía Essa não aceitação E você percebia Que muitas vezes O jeito da sua mãe Tratar o seu outro irmão A sua outra irmã O jeito do seu pai Lidar com outro membro Da sua família Era diferente Isso matava você Mas o Senhor Está tocando você agora Está preenchendo Este vazio Com o amor dele E te dizendo Eu esperava por você Eu esperava por esse momento Por esse dia Aceite o meu amor Eu sinto também Eu sinto também O Senhor Consolando pessoas Que perderam Membros da família Em especial Uma esposa É triste Você sabe O teu esposo Cometeu suicídio E até hoje Você nem sabe dizer O que é o sentimento Mas o Senhor Está derramando Um amor profundo Um amor curativo Sobre você O amor que te levanta Nessa noite Que te cura Sinta essa paz Essa paz Que vem da presença De Deus Deus está abraçando Você agora Você nessa doença Você nessa situação difícil Com essa ameaça De morte Você cansada Cansado Desgastado Por tantas lutas Que você tem vivido Você que foi abandonada Pelo namorado Você que se sente Imperfeito Inadequado Sinta esse abraço De Deus É Deus que te abraça Agora Se compreendesses Se compreendesses Como te amo Como te amo Pensarias mais em mim Nós te agradecemos Senhor Por tanto amor derramado Te agradecemos Por tanto amor derramado Sobre nós Aqui nesse estúdio Mas também Sobre quem nos acompanha Obrigado Senhor Nós te agradecemos Pelo teu amor Porque o Senhor Nos criou de modo Admirável Porque nós somos Uma bênção Porque nós temos valor Ainda que as pessoas Não reconheçam isso O Senhor reconhece Ainda que tenhamos Alguma necessidade Especial Física Emocional Psíquica Ainda que estejamos Doentes O Senhor nos ama O teu amor É a nossa fortaleza Obrigado Senhor Nós te glorificamos Te adoramos Te exaltamos Muito obrigado Nosso Senhor E nosso Deus Pelo teu amor Que nos elege Porque o nosso pecado Não é maior Que o teu amor Os nossos problemas Não são maiores Que a realidade De que nós somos Filhos E filhos amados O Senhor Esteja convosco Ele está Do meio de nós Que desça Sobre você agora Sobre a tua família Sobre o teu coração Sobre o teu processo De cura De restauração Emocional Sobre os teus sonhos Tuas metas Retome as suas metas Curar a autoestima Para retomar também As metas Retomar também Aquilo que é preciso Ser retomado Que desça Sobre a água Que você apresenta As fotos Carteira de trabalho De exames Que permaneça Para sempre A benção Do Deus Todo poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Peter Muito obrigado Pela sua presença Agradeço Muito feliz De ter você aqui Como eu disse O Peter Pai Com dois filhos Casado Mas veio aqui Hoje para rezar Com a gente É um presente Eu costumo dizer Que na comunidade Nós temos pérola Na canção nobre O Peter É uma dessas Peter Muito obrigado Você está convocado Para ver outras vezes Aqui no programa Para ser feliz Para rezar com a gente Para abençoar a gente Quantos anos Tem seus filhos? O Theo tem dois anos E cinco meses E o Heitor Tem cinco meses Cinco meses Certinho Dois anos de diferença Graças a Deus Padre Presente de Deus Para nós Cabe depois Um outro momento Minha esposa Não podia Teoricamente Gravidar Problema de saúde Mas graças a Deus Deus interveio E nos deu Dois grandes presentes Graças a Deus Que bom Então está certo A gente se despede Por aqui Mas você continua Na sintonia Da TV Canção Nova Nunca esquecendo Que existe um amor Tremendo Que te aprova Que te levanta Que é por você O amor de Deus Pai Fique com Deus Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Fazendo gemidos Inespremíveis Inespremíveis Daí você pode Então perceber Que pra Ele Há algo importante Em você Que te levanta Que te levanta Obrigado.